3, 2, 1 e... Mas conseguimos comprar o voo, pagamos bem caro. Um cachorro quente e ele tem purê, gente. Vocês já comeram um cachorro quente com purê? Aonde acertar o dardo nós vamos! É isso aí, galera. Aqui, ó, nós temos o mapa do Brasil e é de alguns países, só que esse desafio só vai valer no Brasil. E onde a gente acertar o dardo vendado, a gente vai viajar. Do nada, do nada. Ou seja, vamos fazer um teste, tá? Vamos colocar esse ali. Fecha os olhos. Porque eu não quero que você acerte o dardo em mim, né? Já pensou, pô, tá bom. Vamos testar 3, tá? Sem estar valendo, cada um. Porque o desafio mesmo vai ser vendado, mas sem a venda a gente vai fazer 3 tentativas, tá? Já comenta aqui qual estado você gostaria que a gente acertasse pra gente... A gente tava brincando aqui antes, né? Pra ver onde a gente acertava. Eu tô muito ansioso pra esse desafio. E o nosso objetivo é passar a noite nesse local que a gente acertar. Exato. Não vale o Rio de Janeiro, que é onde a gente tá agora. Então tem que ser outro estado. Ih, acertou. Eita, gente, olha só, eu acertei aqui na fronteira. Caraca, bem na fronteira. Na fronteira, Argentina. Uruguai. Uruguai. São 3 chances. Minha vez. Vamos revisão. E agora tá de olho aberto, então não tá valendo ainda. Tocantins. Comenta aí quem mora em Tocantins. Se tivesse valendo agora, a gente pagaria um avião direto pro Tocantins. E ó, e é longe, hein? Ó, ia ser assim... Longinho, longinho. Vai, Rafa. No mar. No mar. Ah, não, eu vou ver aqui de novo. Pera aí. Ah, gente, que isso? Calma. Olha ali, Mato Grosso. Cuiabá. Minha vez. Minas Gerais. Minas Gerais já fomos. Inclusive, queramos voltar. Queramos voltar, muito legal. Então, Rafa. A última chance. A última chance pra gente testar. E quando a gente se vendar, vai estar valendo. Então, a gente vai pegar e vai pra esse lugar. Vamos lá. Bahia. Quem é da Bahia? Já fomos várias vezes. Gostamos muito dos nossos fãs da Bahia. Comenta aí se você tá assistindo e você é da Bahia. Vai, Luiz. Tocantins de novo. Caraca, ficou ali na fronteira entre o Maranhão. Piauí, perto de Piauí, ali, Tocantins. Vai, agora vai. Valendo. Mas antes, faz o quê? Tem que deixar muito like nesse vídeo. Bate a meta de quantos likes, Felipe? Vamos bater a meta alta, porque esse vídeo é complicado, né, galera? Então, 90 mil likes pra gente fazer a parte 2. Que a gente vai jogar o dardo de novo e pá. Vamos pra outro lugar. Vai, então vai. Eu que vou jogar? Vai, se eu jogar, vai cair no mar. Que responsabilidade, hein, galera? Fecha os olhos. Tô vendo aqui. Tá mirando em qual? Eu tô mirando. Eu acho que eu gostaria de visitar Natal, Rio Grande do Norte. Vai, Felipe. Fecha os olhos. E, gente, enquanto ele tá vendado, se inscreve. Se inscreve no canal enquanto o Luiz tá vendado. Pra ele não ver. Para. Pra ele não ver você se inscrevendo. Se inscreve agora. Vamos lá, galera. 3, 2, 1 e... São Paulo! São Paulo! Vamos pra São Paulo, rapaz. Partiu. A gente vai de carro? Não, mas não é de avião. A gente não tem voo. A gente tem que comprar o voo. Vamos comprar. Vamos pro aeroporto comprar o voo. Meu senhor. Então vamos. Vambora. Então a gente vai partir pra São Paulo, ó. São Paulo. A gente vai lá pra São Paulo. A gente vai pra capital de São Paulo, né? É, bem aqui, ó. Na verdade, eu não sei se é aí, não. Mas a gente vai pra capital. Porque caiu bem em cima do nome São Paulo, então. É, São Paulo depois de qualquer lugar, né? Não precisa ir pra Bauru. É, Marília. Foi perto de Campinas. Acho que foi São Paulo capital. Vamos, Rafa. Vambora. 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 A gente vai ter que achar um voo. A gente vai conseguir. Que loucura, hein, Rafa. Pega sua mala. Vai e fecha sua mala logo. Eita, Senhor Jesus. Será que vai dar certo? Vai levar no meu livro. Eu tenho que pegar minha mala. Tá lá em cima. Vai, então vai. Vou, vou. E a gente parta, né? Bora, bora. Bom, gente. Então estamos indo, né? A gente vai pro aeroporto. Vamos ver se tem algum voo que a gente consiga pegar. Uma loucura mesmo. Tem que contar que o carro tá sem gasolina. A gente ainda tem que parar pra abastecer. E eu dei uma pesquisada na internet e vi que tem uns voos disponíveis pra duas, três horas da tarde. Na aeroporto Santos Dumont. Então a gente vai correr pra lá porque o dia já, né? Vamos ver se dá tempo. Espero que desse a gente vai chegar lá só de noite. Não é o nosso objetivo, né, Rafa? Pois é. Não é o nosso objetivo. E eu não consegui me arrumar, né? Eu queria me arrumar mais. Eu não consegui fazer maquiagem. Eu trouxe algumas coisas pra fazer dentro do carro. Então acho que eu vou conseguir fazer só minha sobrancelha e passar um batonzinho pra não ficar com a cara... Sem nada, né? Porque quem vai viajar sem nada, né? Eu gosto de passar alguma coisa. Pois é. Você é uma das maiores loucuras que nós já fizemos, não é não, Rafa? Loucura. Loucura total, Felipe. Pegar do nada e partir pro estado aleatório. Ainda bem que foi São Paulo, que não é muito longe. Você já tá louco? Ah, bonito. Você já tá bonitão. Imagina se, tipo assim, cai lá pra Amazônia, Manaus. Aí é muito longe. Fica muitas horas dentro do carro. É, São Paulo dava até pra ir de carro, Felipe. Dá pra ir de carro. A gente pode fazer um outro vídeo assim. Galera, acabamos de chegar aqui no aeroporto. Estamos entrando aqui agora, né, Rafa? Nós demoramos mais ou menos uma hora pra chegar aqui de carro. E a gente tem que correr agora, né? Agora a gente tem que correr pra procurar o voo. Então, daqui a pouco a gente volta pra falar pra vocês se a gente vai encontrar. O Luiz filma ele e eu não apareço, pessoal. É porque eu filma aqui pro alto. A Rafa tá um pouco mais embaixo. É. Você acha que vai dar certo, Rafa? Você acha que a gente vai ficar aqui? Eu acho que vai, porque o meu pai falou que nesse aeroporto aqui tem voo toda hora pra São Paulo. É ponte aérea. Então, né, a gente vai conseguir. Bom, então é só comprar o voo agora e tentar ir pra sala de embarque e pegar o voo pra gente chegar em São Paulo. Foi o lugar que a gente conseguiu atingir com nada. Galera, a gente conseguiu o nosso voo. É duas horas e são 1,5h50. Faltam 10h pra 1h, então daqui a pouco já tá na hora do embarque, a gente já vai entrar no avião, mas conseguimos comprar o voo. Pagamos bem caro, porque era em cima da hora, né? Sim, gente, foi uma facada, mas vai valer a pena a gente ter conseguido concluir esse vídeo. Então, deixa muito like, né, pra gente fazer outros vídeos assim. Continua acompanhando, porque quando a gente chegar lá em São Paulo, a gente vai aproveitar um pouco, né? Porque a gente tá fazendo esse vídeo só pra ir no lugar onde a gente tirou no dardo, né? É. Acertou no dardo. Então, bora. Bora. Bora embarcar, galera. Chegou o momento de embarcar. Gente, já estamos no avião, né? Prontos para voar. Daqui a pouquinho a gente chega em São Paulo. Isso aí, galera. Conseguimos nós. Estamos aqui no avião. E daqui a pouco vamos decolar, né? A gente vai chegar lá 2h. Não, 3h. 3h. 1h do vídeo. E cá serão 6h. Já decolando a estreleira. A gente vai almoçar. A gente vai almoçar. Né? Quando a gente fome, a gente saiu desesperada, ela não tocou a almoçar. Chegamos, gente. Estamos já desembarcando, né, Rafa? Já chegamos aqui em São Paulo. Ó, o avião já tá vazio, ó. Foi rapidinho. A Rafa dormiu. Eu nem filmei. Eu ia filmar a Rafa dormindo. Mas ela não... Eu não filmei. Você dormiu, Rafa? Você dormiu muito. Dormiu muito. Dormiu o voo todo. 50 minutos e a Rafa dormiu. Vambora. Gente, achei que aqui fosse ficar um voo com nós três, que mas tá muito calor também. A gente passou bastante calor, muito calor. É, parecia que o ar nem tava ligado, né? É, nossa, tá muito grande aqui também. Tô muito rápido, né? Fiz coisa e já tava aqui. É, Laura. E o tempo aqui não tá solzão igual lá no Rio. Tá nublado. Tá nublado. Mas eu conheci o pessoal no Instagram e o pessoal falou que ia tá chovendo. Então não tá chovendo, né? Não. E agora não tá. Galera, a gente não está no hotel. A gente não parou pra comer no aeroporto. A gente ia comer, mas a gente não viu o restaurante assim que a gente queria. Então a gente pensou, ah, vamos pro hotel e lá a gente decidiu onde a gente vai comer, se vai ao restaurante perto. A gente viu, ó. Olha o restaurante aqui, parece ser legal. Olha, eita. Mas tá no décimo. No décimo primeiro andar. Bem alto. Olha, bonito. Queria acender a luz, mas eu acho que não tem não. São aqueles quartos sem luz. Aí tem que acender aqui, ó. Lá nos Estados Unidos, que é tipo assim, não tem luz no teto. Aí fica escuro mesmo. Aí a gente sai acendendo todas as outras. Olha. São Paulo. Vista de São Paulo, prédios, mais prédios. Eu quero comer, amor. Ah, é. Vamos descendo. Vamos ver como é que é que tem banheiro. Cadê o banheiro que eu não vi? Tem armário, ó. Armário. Banheiro. Ah, eu acho que é tipo assim, foi bom, né? Foi bom, né? A gente conseguiu em cima da hora, né? Pegamos e viemos pra São Paulo. Chegamos. Estamos aqui agora. E eu tudo certo. Eu imaginava, Rafa. Porque assim, do nada a gente ia conseguir. Eu achei que a gente não fosse conseguir. Eu achei que esse vídeo ia dar errado, sabe? A gente tem que falar, galera, não deu certo e tal, mas deu certo. Estamos aqui em São Paulo. Só que fiquei preocupada. No caminho já começou a ficar uma chuva, né? É, não tá chovendo, galera. Agora nós estamos aqui em Jardim, São Paulo, pra quem mora em Jardim. Vamos lá no shopping, em algum shopping? Ai, aqui no Jardim, você é um shopping bem caro, né? Mas não podia ainda, porque a gente não tem o que fazer. A gente veio pra cá. Agora? Vamos. Mas a gente vamos comer. Quer almoçar lá? Não, quero comer antes. Vamos lá, aqui. Mas e o trovão que deu? A gente deu o trovão pra esse tipo, vai cair no hotel. Não, não é, gente. Até a moça da recepção ficou assim, que isso? Imagina, gente, que ela tá acostumada. Bom, então vamos explorar São Paulo. A gente não trouxe câmera, a gente falou, ah, vamos direto, vamos pegar e vamos gravar com o celular, né? Com o celular, com a qualidade boa, o iPhone, né? A gente começou o vídeo com a câmera, mas agora estamos com o celular. Calma aí, eu preciso de alguma coisa. O quê? Estrear a cama. Caraca, é um camão, né? Nossa, vamos lá. Vou dormir aqui e você dorme ali no sofá, ó. Isso, amor. Dá espaço pra eu dormir aí, de quatro pessoas. Eu não vejo assim, ó. Ah, você dorme ali, ó. Pará, você dorme ali. Ah, boba. Encolha as perninhas, Felipe, isso. Aí você dorme aqui, amor, ó. Mas não, amor. E eu durmo aqui. Olha só, como eu fico aqui. Agora, deita aqui você pra você ver, você vai ficar no tamanho certo. Você acha? Eu acho. A Rafa é pequenininha, gente. Pra quem acha que a Rafa é grande, ela é pequena. É verdade, todo mundo pensa que eu sou grande, aí me encontra na rua e fala assim, nossa, você não baixa. Olha lá, ó, viu? Coube. Tá, Rafa, mas vamos explorar São Paulo. Nós chegamos. Espero que não chova. Que a gente de São Paulo comenta. Que a gente de São Paulo comenta. Não dá pra abrir mais, mas, olha lá, ó. O Trânsito de São Paulo, os prédios de São Paulo, o Céu de São Paulo, o Hotel de São Paulo. O que que aconteceu? Gente, viemos aqui comer no restaurante. Nós estamos devorando, olha só o meu prato. Ele já começou a comer, mas é porque são dois tipos de refeição. Uma é que a gente vai lá e pega, tipo, buffet, né? Que é uma salada, né? É uma entrada. E aí, o prato principal, que é carne, a gente pediu carne, vai demorar um pouquinho. Então, a gente já tá comendo e tá muito bom. Tá, tipo, muito bom. Se eu soubesse, eu nem tinha pedido prato principal. Você ia ficar aqui, ó. Gente, tá muito gostoso. A gente nem filmou, mas a gente veio na chuva. A moça do hotel emprestou um guarda-chuva pra gente, porque o shopping era bem perto. Só que tava ficando muito, 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 muito. E aí, ela viu a gente, né, pedindo um Uber lá. Ela falou que ela foi com pena, né, Felipe? Ela olhou, ela falou assim, não, eu vou emprestar um guarda-chuva pra vocês. Ai, eu quero mostrar uma coisa pra vocês que é incrível. A da luva, eu vou mostrar. Eu vou lá, então, que ela vai botar minha máscara. Olha isso, gente, que legal. Aqui tem sensura. Eu coloco, aí, saio um vento pra eu poder colocar a luva pra você deixar com a outra mão. Olha que legal. E olha só, gente, essa aqui, ó, é comida. A gente pegou várias coisas daqui. Essa é só salada. Eu nunca vi tanta coisa de salada. Tipo, tem muita coisa. Eu nem sei, eu nem sei o que que é isso. Isso aqui é queijo, né? É brócolis e tal, mas aquilo ali, eu nem sei o que é. É muito lindo, né? Isso aqui parece chocolate, mas certeza que não é. Isso aqui tá muito bom, eu peguei isso aqui, pessoal. Olha só, gente, chegou a carne, ó. Também veio feijão, arroz, batata grita. Essa é pra luz, né? Tá bom, amor? Uma delícia. Aproveitando agora a noite de São Paulo. Daqui a pouco a gente volta, são 10 horas. A gente decidiu sair pra quê, Rafa? Uma festa. Então, bora lá na festa, galera. E amanhã a gente já volta, mas a gente vai cumprir o nosso desafio, né? Vamos passar a noite. Sim, vamos passar a noite. Em outro estado. E eu tô maquiada. Vem um passe de mágica, voltamos pro hotel. Vocês viram a gente saindo, voltamos já da festa. A gente tem que ir pra lá na festa porque tava tocando muita música, né, Rafa? Muito, gente. Sabem que aqui no YouTube não pode, né? Música em cultura doutoral. Então, assim, não dava pra gravar. Olha, eu fui princesa, mas meus cílios aqui, ó. Deixa eu ver que horas são agora. Vamos lá. 1h32 da manhã. E eu tô com fome, Rafa. Ai, meu Deus. Eu sabia que você ia estar com fome. Vai tirar minha bota? Tiro, gente. Gente, ó, chegamos no nosso quarto. Vamos cumprir a missão de passar a noite, né, namorada? Gira, amor. Não, não precisa. Essa bota, ela é bonita, mas ela é muito presa. Vai, amor. Ó, vai quebrar meu pé. Pera, acordamos, viemos direto pro café. Vou mostrar pra vocês como que tá o café. A Luís tá com o prato ali, pegando o luva. Já pegou a minha luva aqui. Eu vou mostrar o café pra vocês. Olha só, tem... Nossa, tem isso aqui que é de... Que é de limão. Ó, queijinho. Peixe peru. Queijo. Mais queijo. Olha, gente, que delícia. Eu nem sei o que que eu vou pegar. Tem tanta coisa. Hum, pozinho de queijo. Tá tortinha. Ai, olha. Comer uma mini pizza. Vamos ver aqui o que que tem. Uau, amor. Vou pegar alguma coisa daqui? Sim. A gente só fez pra comer, né, Felipe? Banana com canela. Hum, que delícia. Gente, agora nós já estamos aqui no aeroporto, né? Pra voltar pro Rio. E olha só, peguei aqui um cachorro quente. E ele tem purê, gente. Vocês já comeram cachorro quente com purê? Pra minha novidade, eu já tinha experimentado. Mas nunca aqui em São Paulo. A gente tinha comido em Maceió. Então gostado. Aqui pedi pra experimentar. Também muito gostoso. Aí tem purê, bacon, maionese de alho. Então uma delícia. Daqui a pouco a gente tá chegando no Rio, né? Conseguimos um voo. E daqui a pouco estamos na mansão. Já estamos no avião pra voltarmos para o Rio, gente. Finalmente, né? Deu tudo certo. Nossa missão está sendo 100% comprida. Quando a gente chegar na mansão, a gente vai ter terminado. Essa missão tão difícil, né? Tcharam! Chegamos na mansão, gente. Finalmente. Conseguimos concluir a nossa missão. Concluímos. Foi uma missão louca, difícil. Um vídeo muito doido que a gente resolveu fazer aqui no canal, né? Sortear com o dar do estado que a gente ia. E deu certo. Deu certo, Felipe. Deu certo. E agora eu já quero o próximo, né? Eu também já quero o próximo, porque eu adoro viajar. Acho que agora não vale mais São Paulo. É, não. Se a gente acertar São Paulo, não vale. Porque a gente já foi. Vale, tipo assim, todos os outros estados, menos São Paulo. Qual estado você quer que caia pra gente conhecer e visitar? Comenta aqui embaixo. Não esquece de bater a meta de likes aqui embaixo. Capricha no like. E se inscreve no canal pra fazer parte da nossa galera. É isso aí, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri